O representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Rafael Zavala, alerta para a importância de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Primeiro, quero destacar que em um momento em que a nível mundial a segurança alimentar está em uma tempestade perfeita. Temos conflito armado, temos choque climático, crises econômicas e crises sanitárias. Essas são as quatro causas da fome e agora estão acontecendo simultaneamente em muitos casos. Então, que melhor momento para gerar este compromisso entre as Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que é a agência das Nações Unidas que fica a cargo da segurança alimentar, das medições e das políticas públicas para apoiar os governos, junto com o governo do Piagüi. Fique muito claro que a segurança alimentar o combate à fome é uma tarefa de todos. Não somente o governo nacional, o governo estadual, governos, prefeituras, sociedade civil, iniciativa privada. Temos que dar passos contundentes para eliminar a fome, sobre todo em um país como é o Brasil. O Brasil é um país que alimenta mais de 30 países no mundo. Não pode acontecer que tenhamos problemas de fome. Então, o primeiro ponto é também lembrar que a fome é um problema não de disponibilidade, é de acesso econômico aos alimentos. Brasil, ou Latinoamérica, produce o dobro de alimentos de os que precisa. Então, o ponto é que é um problema de acesso econômico e temos que lutar por acrescentar as oportunidades para que todas as pessoas tenham acesso aos alimentos. E, por outro lado, gerar empregos estáveis através da agricultura familiar, através do turismo, precisamente para gerar estabilidade nas famílias e que geren ingresso persistente, estável, para poderse alimentar de maneira saudável.